Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer delineado com batom. Exatamente. Eu uma vez mostrei um batom da Katarina Hill cinza que eu ganhei e eu falei meu, eu nunca vou usar esse batom. Aí uma menina no comentário pegou e falou assim testa fazer um delineado com batom. Aí eu fui testar fazer e gente, deu super certo. Lógico que é com batom líquido mate, porque ele seca, então não tem aquele perigo de transferir, né? Colar na pálpebra. E hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer. Então se você quer conferir, é só quando está assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, pra maquiagem não ficar só com batom líquido tão sem graça, eu vou pegar uma sombrinha. Essa aqui é da Intense, marronzinha aqui. Essa chama Bronze Express. Ela é a número 122. E eu vou fazer um esfumado assim no côncavo básico com um pincel bem gordão assim. Então eu vou pegar um pouquinho da sombra e vou esfumar bem assim, ó. Só pra fazer uma base aqui pro nosso delineado. Então eu vou pôr aqui no cantinho e dar uma esfumada. Mas se você quiser, você pode fazer só o delineado também, gente. Não tem importância. Mas eu não quero fazer uma gracinha, né? Pronto. E agora é só você escolher a cor do seu delineado. Bom, ontem eu fiz com essa cor aqui. Eu fiz exatamente essa maquiagem pra ir pra igreja. E eu usei esse batom aqui da Zanf. Ele é o 12 Secreta. Ou, ele é o de 12 horas. Ele é a cor 11, Secreta. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. E ele vai ser... E ele é metalizado. Ele tem esse tom de meio cobre, ó. É essa cor aí. Não sei se tá aparecendo pra vocês. Ficando certinho. E vai ser com ele que nós vamos fazer o delineado. O pincel que eu vou usar é esse pequenininho aqui. Ele, na verdade, é um pincel de boca ou... Mas eu uso pra fazer delineado. Que é esse aqui, ó. Ele tem a pontinha bem fininha. Mas pode ser pincel chanfrado também. Então eu vou dar um zoom aí mais pertinho. Pra vocês verem. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu batom. E vou sujar aqui o pincelzinho nele. E ele tem um cheirinho tão gostoso. Não vou sujar tanto, né? E agora sim, a gente vai fazer o delineado. Então você vai fazer um delineado normal. Como se fosse com um delineador em gel. Então você vai vir aqui, ó. E vai traçar o seu delineado. Ó. Olha só como tá ficando já. Aí a gente vem e faz com rabinho, se você quiser. Ou se você quiser, você pode deixar só assim também. E pronto. Olha só como ficou. Delineado lindo. De uma cor super diferente. Esse tom maravilhoso. Eu amei, gente. Eu amei o resultado. E o legal é porque a gente pode fazer com várias cores de batom. Então agora eu vou fazer no outro olho. E já volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Olha só. Ficou assim. Deixa eu dar uma esfumadinha aqui. Prássica. E aí, gente. Agora eu só vou passar uma cor clarinha aqui da paleta. Pra dar uma iluminada. Passa aqui embaixo da sua doceira. E bastante rímel. O que eu vou usar é o Super Lashes da Vult. E esse foi o resultado final. Então, gente. Gostaram da dica de hoje? Eu já estou super empolgada pra fazer vários delineados de várias cores diferentes. Então é isso, gente. Se você não tem delineador colorido, que sai muito mais caro você comprar vários delineadores coloridos do que usar um batom líquido colorido, não é mesmo? Pra fazer o delineado. Então aí, eu já quero fazer o delineado roxo, rosa, sei lá, marrom. Marrom é mais fácil, né? Achar o delineador em gel. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou, clica em gostei. Se você é nova aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Nesse mês de julho, nós estamos tendo um mês especial. Vídeo um dia sim, um dia não. E eu espero muito que vocês gostem. Então já se inscreve aqui e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, tá bom? Então é isso. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!